Salve, galera da trilha! Inverno chegando, então, que tal um caldo de feijão? É, pra quando você chega daquele treino longo no frio? Ou só pra aquecer mesmo? Afinal, um caldinho de feijão sempre cai bem, não é verdade? Então, bora pra cozinha? Confere aí o que você vai precisar! 2 xícaras de feijão preto, 8 xícaras de água, 2 folhas de louro, 1 alho poró, 1 meia cebola, 2 dentes de alho, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, cheiro verde a gosto, manjericão a gosto, sal a gosto, pimenta do reino a gosto. Em uma panela de pressão, coloque o feijão, a água e o louro. Leve ao fogo, e assim que começar a soltar pressão, deixe cozinhando por 25 minutos. Pique bem miudinho a cebola, o alho, o cheiro verde e o manjericão, e corte o alho poró em rodelas bem finas. Assim que o feijão esfriar um pouco, leve ao liquidificador e bata até ficar cremoso. Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva. Coloque a cebola e o alho e refogue por cerca de 3 minutos. Acrescente o alho poró e refogue por mais 2 minutos. Acrescente o feijão batido. Se quiser, acrescente água até obter a consistência que deseja. Tempere com sal e pimenta a gosto, e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos, mexendo de vez em quando. Sirva bem quente, com a salsinha e o manjericão picado, acompanhado de croutons ou torradas. E aí, curtiu essa receita? Então deixa o seu joinha no vídeo! E não se esquece de dar uma passadinha no canal Forno e Corrida pra conferir mais receitas. Falou e até a próxima! E até a próxima!